Vem pra loja de fábrica fenomenal, você compra direto dessa fábrica aí, por isso paga menos. E aqui tem estacionamento com manobrista, tem lanchonete e claro, tem desfile também, ó, vamos começar. Olha só essa novidade que agradou o público feminino, a blusa Sport Chic, de apenas R$ 29,60 a peça. E a calça também, só R$ 29,60 a peça. Compre o conjunto e pague só R$ 53,00, precinho fenomenal. Blusa tamanhos grandes, aqui ó, do R$ 46,00 ao R$ 56,00, a partir de R$ 49,40 a peça. E a legging delas, só R$ 69,20, compre 3 peças e pague menos. E tem polo bordada, muitas opções aqui do P ao GG, a partir de R$ 35,00 a peça. A bermuda deles, a partir de R$ 35,00 a peça também, compre 3 e pague menos. Polo bordada deles, do R$ 46,00 ao R$ 56,00, a partir de R$ 49,40 a peça. Compre 3 e pague menos. E você de todo o Brasil pode comprar pela loja virtual fenomenal.com.br e você recebe aí na sua casa. Quem conhece sabe Fenomenal, a malha é boa mesmo. E você encontra mais de 20 cores, tudo à pronta entrega e sai direto dessa fábrica que você está vendo. E vou falar de camiseta masculina ou feminina, só R$ 18,80 a peça. Compre 3 e pague menos, só R$ 49,40. E só na Fenomenal tem camiseta tamanho grande, do R$ 46,00 ao R$ 56,00, só R$ 35,00 a peça. Compre 3 e pague menos. E a partir de 50 peças, você tem mais desconto. Loja de fábrica Fenomenal fica onde? O R$ 0866,00, 20, 81, 7, 8, 0, 0, 0. Aproveite.